fala pectus gang seguinte ontem eu postei um vídeo aqui no canal é mostrando um antes e depois depois que eu fui pra academia e voltei da academia é um período aí de algumas horas corre pra caramba também mais ou menos 55 quilômetros e eu mostrei o como foi a regressão a pectus cavaton depois de na academia eu não vou pra academia tem uma vida então foi o primeiro dia depois de uma vida sem ir pra academia porque eu tô testando novas coisas né e lógico eu não faço não costumo fazer exercícios igual todo mundo tem um pouquinho de manobra de valsalva aí porque ajuda a gente uma coisa que eu sempre falo você vê aqui nos vídeos do canal é que a gente tem que fazer os exercícios um pouco diferente dos outros porque a gente quer melhorar o pectus cavado então é isso clique no link que apareceu no card e no vídeo de hoje cara eu quero mostrar pra você um exercícios que os um exercício que eu sempre faço na verdade são dois né é tem uma leve variação e é muito simples vou mostrar pra você agora seguinte como você se você acompanha que o canal você sabe que a manobra de valsalva é base de praticamente todos os exercícios para você fazer então que a manobra de valsalva é basicamente encheu pulmão de ar não é pra pressionar deixar pressão na pra cabeça nem nada é pra pressão ficar nessa região e que você vai fazer isso aqui lembra um pouco capoeira tá que que a capoeira é aquele movimento assim tá então que a gente vai fazer encheu o pulmão de ar e fazer movimento parecido com de capoeira só que você não vai ficar com braços soltos vai colocar ele aqui ó atrás beleza colocar ele aqui atrás e vai fazer esse movimento a sua intenção é gerar uma pressão que vai tracionar o externo aqui e o exercício vai fazer você pressionar a costela a gente quer o equilíbrio dessas forças e outra coisa que você pode fazer ao mesmo tempo é dar uma arqueada maior e um uma virada um pouco maior dependendo do lado da sua perna para você fazer mais pressão aqui por exemplo eu faço esse movimento aqui então de novo e o mesmo serve pra frente então você pode fazer tanto pra trás quanto pra frente pisando pra frente é assim agora o pectus cavaton tá com 9 milímetros de profundidade a última vez que usei ele foi antes de ir pra academia porque eu fui pra academia ontem também ontem uma lei bíceps na academia só bíceps ontem foi dia de bíceps e provavelmente vai começar a doer amanhã e é isso esses são os dois exercícios que você pode fazer tá lembrando tipo movimento de capoeira você vai testando vai testando os exercícios pra você ir se acostumando tá vai testando aí tamo junto até o próximo vídeo aqui no canal curte esse vídeo deixa um comentário em baixo e se inscreve se não for inscrito valeu